Logo no começo Que você ia voltar a marçar Pois eu mudei Você não é mais Alguém que eu tanto admirei Você pensou que era meu sol, meu país E achou que eu ia Me humilhar com teu sorriso Não, não, eu Eu não preciso Pois aprendi que sem você Sem seu amor eu sobrevivo Tenho sonhos pra sonhar Tenho tanto amor pra dar Eu sobrevivo Eu sobrevivo Ei, ei Foi difícil não ceder Não veio no chão Juntar de novo os pedaços Do meu coração E tantas noites eu passei Sentindo tanta dó de mim Mas acabou E minha dor chegou ao fim Olhe pra mim Vê que eu mudei Porque não sou mais quem eu era Quando te encontrei Você pensou que ia estar Sempre esperando por você Mas hoje eu bato meu amor Pra quem de fato merecer Agora sai Pois eu mudei Pois eu mudei Você não é mais Alguém que eu tanto admirei Você pensou que era meu sol, meu país E achou que eu ia Me humilhar com teu sorriso Não, não, eu Eu não preciso Pois aprendi que sem você Sem seu amor eu sobrevivo Tenho sonhos pra sonhar Tenho tanto amor pra dar Eu sobrevivo Eu sobrevivo Ei, ei Foi difícil não ceder Não cair no chão Juntar de novo os pedaços Do meu coração E tantas noites eu passei Sentindo tanta dó de mim Mas acabou E minha dor chegou ao fim Olhe pra mim Vê que eu mudei Porque não sou mais Quem eu era Quando eu te encontrei Você pensou que ia estar Sempre esperando por você Mas hoje eu guardo meu amor Pra quem de fato merecer Agora sai Pois eu mudei Você não é mais Alguém que eu tanto admirei Você pensou que era meu sol, meu país E achou que eu ia Me humilhar por teu sorriso Não, não, eu Eu não preciso Pois aprendi que sem você Sem seu amor eu sobrevivo Tenho sonhos pra sonhar Tenho tanto amor pra dar Eu sobrevivo Eu sobrevivo Ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Legenda por Sônia Ruberti